Olha que coisa linda. Oi, amor. Que linda, né? Não. Olha uma Shadow 600 aí. Outra coisa que me perguntaram esses dias é se eu não voltaria mais pra moto custom. Tipo, uma Shadow, uma Dragstar. Olha, babando, olha ali. Vamos, amor. Suba no seu cavalo de ferro. Olha, isso que eu não gosto nas motos. Essa babação de óleo, vazamento pra tudo que é lado. Eu voltaria, sim, pras customs facilmente. Porém, eu não teria mais Shadow 600, Dragstar e Marauder. Na verdade, eu só trocaria, mudaria de estilo de moto de novo, voltaria pras customs, se eu tivesse duas motos. Que são as duas motos que eu ainda quero ter. Ainda vou ter. Não sei se é as duas, mas uma das duas. E essas duas motos são ou uma Fatboy, aquele modelo mais antigo, sabe aquela branca e preta? Eu não sei que ano que é, se é 2016, 2014? Eu acho que é 2014. Aquela Fatboy preta e branca. Meu Deus do céu, que moto bonita. E o outro modelo seria uma Heritage. Mas em primeiro lugar, uma Fatboy. Aí eu voltaria. Então, eu voltaria só se fosse pra eu ter uma Harday agora. Não porque todas as outras que eu tive foram motos ruins. Não, pelo contrário. As motos são muito boas. Se você cuidar bem delas, elas não vão te dar trabalho. As Drag, eu sempre cuidei bem. E realmente, a única moto que eu tive problema foi a Shadow, né? Por culpa minha. E é uma excelente moto. Até a Mirage, não tive problema nenhum. Com a Mirage 250 que eu tive. E aqui tinha uma Fatboy branca dessa, que eu tô te falando pra vocês. E tava na época que eu vi, tava 35 mil. Cara, tava impecável a moto. Impecável. Vamos ver se tem alguma ali. Aqui é a Fatima Motos, ó. Aqui tem bastante moto custom boa, usada pra vender. Nossa, cada moto bonito. Vamos ver se tem a MT-07 aqui. Então aí já vem gente falar que eu... Vim comentar aqui que eu... Tô sendo paga pau da Harday. Não. Mas as duas motos que eu gostaria de ter é essa. E uma outra terceira, mas que pra mim tá fora de cogitação. Mas que eu também sempre quis ter muito. É a Indian Scout. Ô moto bonita, cara. Mas a Indian aí já fica mais complicado ainda, né? Por questão de concessionária, reposição de peças. Essas coisas todas. Uma pena. Uma pena mesmo. Porque são motos, olha... Eu gosto mais ainda das motos da Indian do que da Harley. Mas... Essa... Uma dessas duas motos eu ainda quero ter. E essas motos aí... O dia que eu tiver vão ser motos que... Muito provavelmente vão ficar pra família. Vão ficar pros meus filhos, porque eu não vou vender. Então... Mas tem que ser a Fatboy branca e preta. Ou uma Heritage. Mas de preferência a Fatboy branca e preta. Se eu conseguir um dia pegar uma moto dessa... Eu vou pôr na tela aí pra vocês uma foto. Se eu conseguir comprar uma dessa, é uma moto que eu não vou vender. Uma moto que eu vou ficar. E aí provavelmente... Eu vou ter uma segunda moto menor. Agora... Voltar a ter uma Drag... Voltar a ter uma Shadow... Outra Amaralder... Até mesmo uma Boulevard... Uma Shadow 750... Não, acho que não. Acho que eu não teria mais nenhuma moto japonesa custom. Já tive bastante. Já tive várias aí. Foi muito bom. Mas agora eu quero experimentar uma Harley aí. Ter uma Harley, né? Já andei em algumas... Fatboys aí pela... Pelas estradas aí dessa vida aí. A última que eu andei foi do Maurício. Um abraço, Mauricão. Gente boa demais. Cara, que moto sensacional. Peguei um trecho de rodovia com ela. Meu Deus do céu. Fiquei apaixonado pelaquela moto. E é uma moto que eu sempre gostei. Desde a época do Exterminador do Futuro. Olha a Boulevard aí, ó. Então das japonesas aí, eu acho que agora eu não teria mais não. Não vou falar que nunca teria. Porque de repente pode aparecer uma oportunidade aí. E vai que a gente pega aí uma Midnight Star aí. A Midnight Star é uma moto massa, cara. Eu acho muito bonita também. Já é uma moto mais nova, né? Mas o que eu posso afirmar aí com toda certeza É que as motos customs que eu não teria mais São as motos que eu já tive. Tá? Shadow 600 Dragstar Marauder Mirage 250 São essas. Essas com toda certeza Não pegaria mais Mais uma vez eu vou falar aqui Não porque as motos são ruins As motos são excelentes Mas porque são motos que eu já tive Mas vira e mexe eu tô aí olhando no OLX Ô tiozão Você tá maluco? Em outros lugares aí Pra ver se eu acho fat boy Nossa, cara O povo trânsito tá louco hoje, hein? Giovana vem em cima de mim Desculpa aí, amor Ixi, casa China? Não sei se tem aqui Eu tenho que ter uma pena Eu tô aqui É Mas são motos excelentes aí Se você nunca teve Recomendo você pegar Mas faça aquilo que eu falei Faça essa revisão, gente Pra você não ter experiência negativa com a moto Mas como os valores das motos customs aí Tão um absurdo, né? Tem Shadow 600 aí Custando mais de 20 mil Ah É verdade A FIP das motos customs japonesas aí Subiram pra caramba Tem um Shadow mais caro do que Harley Tá tudo virado no Saci Então isso pode ser que demore bastante Também não tenho pressa de trocar A minha Versys E realmente Eu só vou trocar essa Versys aqui Pra uma customs For uma dessas duas Uma MT07 Acho que são essas motos aí Que Que são as próximas aí Que eu gostaria de ter Olha que coisa linda lá Aquele guidão ali Eu acho feio Estilo Diablo, né? Eu não gosto não Não gosto daquelas pontinhas Que fica ali Acho meio feio Mas gosto é gosto, né? Então é isso Quem sabe um dia eu acho uma Fatboy aí Branca Pra trocar na minha Aí se alguém quiser trocar no mano aí É só me mandar uma mensagem aí Que eu vou onde você estiver no Brasil Eu já deixo a A tia Vera aí Já pego Uma Fatzona branca E vem embora É meu povo Ô motinho bonito Aquela Fatboy branca E aí se eu conseguisse comprar Uma Fatboy É Muito provavelmente Eu ia atrás de uma Crosser Pra ser minha segunda moto Ó Uma Crosser Que eu gostei bastante da motinho É De repente uma XR 190 Pegaria uma moto nesse estilo aqui Né Porque daí Quando eu quiser pegar umas bibocas por aí Umas Umas estradas de terra Me enfiar aí Num Uns lugares meio loucos Eu tenho outra moto pra isso Fazer esses rolezinhos aqui perto Região Região rural aqui de Curitiba E aí estradona Pegaria a Fat Trabalhar Dá pra ir de Crosser Às vezes de Fat Então Eu acho que Entre Crosser E XR 190 Eu ia de XR Porque eu não tive Né Eu gosto de ter moto que eu nunca tive Mas ela é mais cara Então Provavelmente Eu ia de Crosser mesmo Tá queimando Regiãozinho aqui Fane Então é isso aí Minha gente Deixa aí seu comentário Se você teria Uma custom japonesa Se você já teve Custom japonesa Se você teria outras Customs japonesas Ou não E se você já teve Fatboy Ou tem Fatboy Deixa aí nos comentários O que você acha dessa moto E não esquece de me seguir lá no Instagram Beleza gente Valeu Espera aí tio Espera nós Tchau Tchau Tchau